Eu quero falar. Eu quero falar. Eu vou falar. Escuta, ela está falando. Escuta. Deixa eu ver. Tua cara. Tá bem. Você também tá bem. Tá tudo bem. Miniju bem. Vou falar do Luguinho bem. Luguinho bem. Ai, gente. Tô passando mal. Ei, passando mal do que? Ah, Miniju já tava passando mal. Porque ela tava... Tá estranho esse negócio. Quem é a menina super menina arco eles? Eu sou a super menina arco eles. Esse negócio tá estranho. Vai pegar e passar o Minihalho e João. Ah, o João. Onde você tá indo? Ai, segura aqui que eu também tô. O quê? Vocês não tão passando mentira. Ai, eu tô... Vamos fazer o Grimace Shake. Eu também tô. Sim, mas a outra traiu. Ah, que babada, hein? Vou fazer oito anos. Parabéns, Lara. Miniharly, você tem quantos anos? Dez. Não, nove. 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 Miniharly? Miniharly? Super menina arco-íris, você tem quantos anos? Ai, eu li errei. Parabéns, a Miniharly não foi nem convidada. Pelo amor de Deus, ela tá muito chata. Muito desculpa. Ó, gente, vamos começar a fazer por mês. A Amanda pediu pra você mandar beijo, Rapina. Beijo, Amanda. A super menina arco-íris não costumava falar no canal do seu primeiro vídeo. É, errei. Uma pra a priminha. Uma pra super menina. Gente, olha que linda taça. Olha aqui. Uma pra vovó do Nuguinho e uma pro Nuguinho. Super menina arco-íris. Eu não tô, você pode ser tão linda. Uma pra super menina arco-íris, como você pode ser tão linda. Ai, gente, vocês também são lindas. Manda beijo pra Carolina de... Pegadinhas. Por que que o Nuguinho fica pra adorar tudo? É que eu deixei aqui. Calma, respira. Respira pra você dar do lado avesso. Olha aqui pra vovó. Morangos. Sorvete de creme. Respira, meu filho. Eu moro em Curitiba. Sério, Manu, a gente também. Oceano, mas já mandei pra fora de casa. Ó, pega aí leite, filho. Sorvete de creme. O que é sorvete de creme? Pode ir respondendo as perguntas, menina. Tá bom. É só pouco que vale. E Ju, eu quero de 11 anos. Gente, deixa eu falar. Fala. Deixa eu pedir falar um pouco. Eu tenho 11 anos. Agora eu vou colocar lá. Por favor. É, eu tenho 11 anos. Ó, só pra onde você vai. Levanta esse negócio aqui. Acho que tá bom. Põe mais. Eu tenho certeza que eu acho mal igual a Minise. Cada vez que eu faço. Pronto. Só mais esse pedaço aqui. Deixa a Minise falar um pouco, gente. Ela tá muito quieta. Eu não sei onde é que tá a minha mãe, gente. Eu fiquei sabendo que ela foi presa. Beijo, Agatha. Cadê aquele negócio aí pra mexer? Manda beijo para Carolina Lobo Franco. Gente, beijo para Carolina. Gente, eu amo todos vocês. Se bater 50 pessoas, não precisa ficar forte. Dia da 29. Luka, eu tenho 11 anos. 42. Não é a 42. Coloca o fim. Metade. Ó, gente. Agora vamos focar aqui no Gourmet. Tá bom, tá bom. Metade só. Eu já coloquei o outro. Pronto. Guarda lá o resto dos morangos. Me dá o morango aí. Você tá vendo 29 likes. Açaí, porque é o que deixa roxo. Olha, eu tô pegando a pergunta pra você. Por que o Luginho não vai querer? Alguém vai querer? Porque o Luginho ainda tem 9 anos. O quê? Gente, fala que ela tinha de surpresa. O que eles perguntaram? Tendo a rapina. O que eles perguntaram? Açaí. O que eles perguntaram? O Oceano perguntou assim. Rapino Multiverso, já sabe o que aconteceu comigo há um mês? Ele torceu o pé e foi parar no hospital. Sério? Foi internado. Ele sempre saiu do pé dele. E ele vai sair do hospital hoje. Que horror. Ah, ele tá no hospital ainda. Que bom que você vai sair. Ou você já saiu? Açaí. 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 Obrigada, Lugainer. Te amo. Agora. Lugainer. Lugainer. Não sei. Eu sei. Não, você é o Lugainer. Se eu fosse eu ia dar um... Não sei. Por quê? Rapininha, manda beijo. Meu nome é Manuela. Manda beijo pra Manuela. Beijo. Eu tenho um aberto em cima do fogão. Vai lá, pega lá. Ah, esse aqui. Um super menino arco-íris. Fica perto do Lugainer. Porque ele fica dando em cima do mini. Raro. Davi, que é em verdores. Muito bem. Que que falou? Amanda falou. Gente, tem 50 pessoas na live. Pode deixar que meu olho sempre fica. Não, isso é uma das pessoas saindo da live. O que ele fez. Ele falou, sai da live agora. Obrigada, Davi. Ele chamou elas de bonita. A gente é? Você tá falando que a gente é feia? Não. É ciúmes. Ele é o único menino. Ele que cuida. Ele que manda. Entendeu? Gente, tá aqui, ó. Deixa eu mostrar. Ó. Não, vai cair isso. Agora só falta o leite. Posso colocar? Será que isso vai dar bom, gente? Com açaí. Com açaí já puja. Depois morango. Depois morango. Coloca aí nos comentários. O que vocês acham? Se a gente pega ou não. Beijo pra você, Mini Ju. Se você estiver no bem agora. Beijo, Olga. Vou lá. Beijo, Manu. Posso falar? Posso. Vou lá bater o meu shake e já vem. Enquanto isso, respondam as perguntas. Mas falem uma de cada vez, tá? Gente, eu vou ler as perguntas e vocês respondem, tá? Shhh. Cadê? Gente, perguntaram. Cadê a Harley Quinn? Mini Ju, olha ali. A Harley Quinn é muito doida. Então ela não tá aqui, gente. Super Menina Arco-Íris. Não fica brava com... Não fica brava com... Não fica brava? Não fica brava? Não fica brava? Não fica brava. Não fica brava, me viu. Agora eu vou bater o Grimace Shake. Gente, deixa eu explicar aqui pra vocês. Eu fechei ali a porta. Tá tendo live. Quem aqui já viu no canal os vídeos que a gente faz toda quinta-feira live, tá? E esse aqui é o Grimace Shake original, porque o outro a Bruxa Amar fez e a Super Menina, a Mini Barbie e a Super Menina e a Lequina Multiverso passaram muito mal. Falei. Passaram muito mal. Eu falei que eu vou fazer o Milkshake, que é o original. Eu vou falar quem foram Super Menina Arco-Íris, Mini Barbie e a Rapina Multiverso. Isso. As três passaram mal porque a Bru, chamada o Ash, fez o Milkshake e deu tudo errado. Esse Milkshake a gente foi comprar, tem um vídeo aqui, tá nos cards, que a gente foi comprar o material pra fazer, o material, os ingredientes pra fazer e tem o vídeo dos ingredientes a gente comprando e agora eu vou fazer na live, tá ao vivo ali, ó. Tá? Vai, vamos bater. Três, dois, um. Vou pé? Um. Agora tá roxo. Posso? Pode? Agora tá roxo. Deixa eu ver, deixa eu ver. Ó, mostra aqui. Saúde. Agora tá roxo. Agora tá roxo. Eu acho que é só mais um pouquinho. Não, tá ótimo. Tá roxo. Eu acho que é um pouquinho mais de leite, não? Não, não, tá ótimo. Porque eu quero falar. Eu quero falar. Eu quero falar. Desculpa o que elas estão falando. Não, não, escuta. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha isso! Por que? Ah, a Miniju tá com dorzinho de barriga. Parece que ela tá quietinha, né, Miniju? Eu moro em Gramado. Ah, minha filha não valeu pra você. Oceano, tenho vergonha de dizer. É o melhor milkshake que eu já fiz na minha vida. Não tomem esse milkshake. Não tomem esse milkshake, a Miniju falou. Por quê? Ué, Manu, por quê? Não, fui eu que fiz. Ah, Lara, eu sei porque a minha gente... Um dia, às vezes, a gente... A gente se encontra. Calma, muita calma nesta hora. Agora eu vou servir os milkshakes. Manu, me explica aqui. Porque ele é envenenado, a Miniju falou. Mas foi a Ju que fez. A Ju que fez, você acha que ela ia envenenar? Não, o Farina, acha que ela ia envenenar a gente. Nunca vou tomar esse milkshake roxo porque ele me deixa as pessoas mal. Será? Tá, eu vou dizer. Eu tô com medo de falar. Não fala, Oceano. Você gosta dela ou não? Coloca esse daqui porque eu não tomo aqui. Calma. Olha o que você tem que mexer. Ó, Miniju. Eu não quero mais. Fala, Senhora. Você gosta dela ou não? Toma um pouquinho. Oceano, eu quero até aqui. Fala se você gosta da Winnie Harry ou não. Fala, fala, fala. Eu quero até aqui no meio da companhia. Eu não quero muito não, tá bom? Fala. Lembra quando vocês tomaram? Eu lembro. A gente lembra, Mariana. Se vocês tomarem esse milkshake, vocês vão vomitar e depois do... Gente, vai pra você não. Sabe que eu não sei o ser do chantilly? Tem aqui, ó. Tem a metade. Calma, deixa por aqui. Vai que o senhor não vai tomar agora, meu amor. Não funciona. Você já tomou? Meu canudo, Lu. Meu canudo. Ele já tomou ou não? Não. Ah, tá. Vai tomar todo mundo junto. Linda. Lu. Gente, eu tô doendo. Explica aí de novo por que você não vai tomar do que você pode tomar. Explica. A tia Ju não toma. Não come açúcar há um ano. Fez um ano, dia 30 de agosto. Tá, sim, 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 quero. Tá? Ah, você não... Ele confessou que quer namorar com a Mini Harley. Faz tempo que ele tá falando isso, gente. Ele confessou que quer namorar com a Mini Harley. Vamos mudar de... Parar de falar de namoro e vamos falar de Green Miss Shake. É, porque o Grimmer... Manu, deixa eu te falar uma coisa. Ainda não é pra tomar. A Ju que fez... A Ju que fez o Green Miss Shake. Você acha que ela ia envenenar? Você acha que ela ia envenenar uma pessoa? Não. Eu acho que isso vai ser muito legal. Quem será que é? Alguém bateu na porta, gente. Você vai tomar o Mu. Fala pro Mu vir tomar a Grimmer Miss Shake. Mu! Vem aqui na live. Quer tomar? Só vou poder jantar. Hã? Só vou poder jantar, não vou poder dormir. Tá, vem aqui na live. A gente tá fazendo uma live. E vamos tomar a Grimmer Miss Shake. Você vai querer tomar? Não passa. Deixa eu morrer. Tá, e vai. Ao invés da vovó tomar o Mu, toma. O que você acha, Mu? Tá, pró, pró. Jússia, onde é o Mu? Pode deixar o carregando aí. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Ai, gente, eu tô comendo. Tem seis. Vem aqui, Mu. Vem aqui. Não, não, não. É pra tomar agora. Vem aqui. Só vem dar oi, Mu, na live pra galera. Olá, meu melhor amigo de Lulis. Eu quero dar uma. Pronto. Ah, tá passando de farinha. Que legal. E aí? Todos preparados? Sim. Vai, não toma. Vem, amor, pra cá. Eu só não tomo porque eu não posso. Não, eu vou ficar aqui. Vem aqui, não tomar. Grimmer Miss Shake. Não precisa, não precisa. Vai, vovó. Então, vovó, tá o meu filme. Todo mundo tomando junto. Dois, dois, um. Foi. Tão duvidando que não vai acontecer nada? É difícil, mas vai. E aí, tá bom ou não? Excelente. Excelente, tão vendo? Alguém tá passando mal? Não. Deixa eu ver tua cara. Viu, Manu. Tá bem. Você também tá bem. Tá tudo bem. Tô e menina bem. Eu achei ruim, né? Mini Ju bem. Vovó do Luguinho bem. Luguinho bem. Ó, tem mais um tantinho aqui. Quer, Mu? Ele tá querendo. Vai, Mu! E aí, gente? Vocês estão... Aí, ó. Não tem ninguém passando mal. Tá todo mundo tomando. O quê? Ela é pra mim? E aí? Todos bem? Todos bem? Sim! Tá todo mundo bem? Viu? Depois que terminar. Tá comprovado que é tudo lorota esse negócio de glumir, esse shake? Passar mal? Onde você vai, Valvis? Olha lá, gente, a live. Valvis, onde você foi? Eu te amo. Ah, Gabriel, lindo. Te amo eu. Deixa eu pegar meu óculos pra enxergar. A menina não comeu. Quer dizer, não comeu. Eu vou tomar inteiro, gente. Posso tomar, né? A Sabrina tá pedindo um conselho pra conquistar o menino. Fala que quinta-feira que vem... Você tem que ser legal com ele e tem que ser bonita. Escuta que a vovó tá falando. Quinta-feira que vem é o aniversário de três anos do canal. Ju, faz uma live nove de janeiro comemorando o meu aniversário. Faremos. Caso o Chico tá perguntando se você gosta de anime, filho. O Lu ficou e ela se comeu por muito. Sim. Ju, manda um beijo pra Agatha, que ela tem ali. Um beijo pra Agatha. Um beijo, Agatha. Juju, Juju. Ó, beijo pra Ju. Te amo muito. Muito bom. Reza, também te amo. Reza? Então, sim. Claro. Ai, gente, tô passando mal. Ei, passando mal do quê? Ah, menina e Ju já tava passando mal porque ela tava... O que não fiz isso? Tá estranho esse negócio. Quem é a menina e o super menino arco-íris? Eu sou a super menina. Esse negócio tá estranho. Vai fazer o mini ralho e o João. Ah, o João é o mini ralho. Olha, você tá indo. Ai, segura aqui que eu também tô. O quê? Vocês não tão passando mentira. Ai, eu tô... Não! Ups! Tá todo mundo embora! Tá todo mundo embora! Gente, onde eles foram, Deus? Onde eles foram? Onde eles foram? Tá todo mundo passando mal. Eles foram embora. Eles tão passando mal. Precisam ir embora atrás deles. Quem vai lavar? Me ajuda. Eles passaram mal com o meu gringo e esse shake. É real! É real!